E a Dona Maria Borma entrega então para os alunos da professora Consângela Alvito Cluidão Boniá. Agora sim, nos formamos no ensino infantil da escola Monteiro Lobato, centro de Jandar do Sul, no antigo colégio comercial. Também é onde funciona o CPI. E a Dona Maria Borma entrega então para os alunos da professora Consângela Alvito Cluidão Boniá. O prefeito Dejair Valério, ou melhor, o futuro prefeito, a partir de janeiro de 2013. Vereador Jurinha e reeleito. A Nelly Pontar Valério, cultura primeira dama. Professora.